O que você hoje precisa lançar aos pés de Jesus? O que você precisa botar dentro desse vaso? Bota aí, essa mágoa que você tem do seu pai, essa raiva que você tem da sua mãe. Bota dentro desse vaso, aquele rapaz, aquela moça que usou você, aquela experiência difícil que você viveu na infância, na adolescência. Deus, pelo amor de Deus, bota dentro desse vaso, esse maço de cigarro, esse vício de cachaça, disfarçado nesse energético, que você anda tomando todo final de semana. Joga dentro desse vaso de alabastro hoje, essa cartela de comprimidos, que está tornando você uma verdadeira prostituta. coisificada. Joga dentro desse vaso hoje, esse pacotinho de camisinha, porque isso não diz que você é de fato homem, isso transforma você numa coisa, num objeto. Tenha coragem de ser homem hoje diante de Jesus. Joga fora.